olá tudo bem antes de praulinha já deixa meu joinha bora lá cumprir essa meta de mil likes ok e então hoje eu vou fazer tá esse ponto fantasia que é de quatro carreiras ok muito muito fácil de fazer e eu acho uma gracinha esses pontos que parece quadradinho tá e ele tem um pouquinho de relevo também ok bem assim de leve mas tem tá bom então bora lá bom eu vou estar usando né essa lãzinha aqui ok muito muito linda né e ela tem uns brilho maravilhoso bom ela chama café né que é exatamente isso aqui ó é um sorvete com frutas não sei como fala no brasil se vocês souberem deixa aí nos comentários tá bom é essa lãzinha aqui ó 59 por cento de lã tá é 35 por de acrílico e 6 por cento de poliéster ela tem 30 gramas 78 metros agulha compatível a número 4 que é essa e 2.5 milímetros você pode estar utilizando a 3 milímetros tá e aqui número 6 que de 3.5 milímetros então isso daqui é o máximo que você pode estar utilizando tá com essa lãzinha e ela é média em da china bom eu vou usar essa cor que é o rosa né tá bom com bege ok e agulha de 3 milímetros bom como aquela lã ela pode usar entre 2.5 a 3.5 eu gosto de usar ao meio termo tá então pra fazer esse ponto eu vou fazer o múltiplo de 10 mais dois tá bom então aqui vou fazer 10 mais 10 mais 10 e lá no final eu vou acrescentar mais duas correntinhas estas estão aqui para começar três correntinhas vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas e vou pular aqui um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto então agora é só repetir um dois três quatro correntinhas pulo um dois três aqui no quarto é só repetir um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto carreira dois uma correntinha vou virar então aqui no mesmo lugar um ponto baixo no seguinte um ponto baixo baixo uma correntinha vou dar uma laçada aqui por trás tá eu vou contar a correntinha um e dois aqui na segunda correntinha um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto baixo no seguinte um ponto baixo não é assim que eu vou seguir fazendo carreira três uma uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar duas laçadas no ponto seguinte um ponto alto duplo uma duas três correntinhas então aqui ó onde tem um ponto baixo tá então vou pular aqui uma duas três aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto duplo tá no seguinte novamente mais um ponto alto duplo só repetir três correntinhas um dois três aqui no quarto que é o ponto baixo um ponto alto duplo e aqui no seguinte mais um ponto alto duplo e vou seguir fazendo assim até ali o final carreira 4 uma correntinha carreira 4 uma correntinha por virar então aqui ó o mesmo lugar um ponto baixo no ponto seguinte um ponto baixo 3 correntinhas aqui no ponto alto duplo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo então agora é só repetir 3 correntinhas aqui no ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no ponto baixo shiny ok aqui no ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto baixo ok então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui eu faço uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte um ponto alto 3 correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto e agora é só repetir ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então é isso gente olha só fica bem bonitinho tá ele é uma gracinha eu gostei bastante e é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau